Luto CCB, Irmã Santina dos Santos Bastos Comunicando com muito pesar o falecimento da nossa irmã Santina dos Santos Bastos Aos 76 anos de idade, moradora do bairro Santa Teresinha Deixa os filhos, Valmir e Valdemir Essa querida irmã tinha sua doutrina de fé como membra da Congregação Cristã no Brasil Na cidade de José Bonifácio, no interior do estado de São Paulo O falecimento ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2023 Seu corpo foi velado na Congregação Cristã no Brasil com início às 9 horas da manhã do dia 2 de fevereiro de 2023 O sepultamento foi realizado às 13 horas, no cemitério municipal, na cidade de José Bonifácio Não tivemos informações sobre o horário do serviço divino no funeral da nossa irmã Santina Desde já agradecemos a todos que vieram despedir do corpo da nossa irmã Sabendo que seria a última vez que estaria vendo a face dela Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda Oramos pela família e irmandade inutados Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos